E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um desafio aqui com um amigo meu, que vai ser na Blaze, rapaziada, que é o Dani. O Dani está aqui pra participar desse vídeo junto comigo. E Dani, última vez que você veio aqui e participou desse desafio junto comigo na Blaze. Deu bom demais. Deu bom, mostra pra rapaziada aí. É, rapaziada, no último vídeo aqui, o Dani ganhou um iPhone 13 Pro, mano, participando do meu desafio. E hoje, convidei você aqui novamente, você tá ansioso? Ah, tamo aí de volta, né, nego? Vai sair, vamos ganhar a graninha hoje de novo? Vamos, se Deus quiser, nós vai acabar com tudo, mano. Hoje... Tá dando bom demais, hein? As últimas vezes que eu vim aqui foi só sucesso. Sim, mano. Então hoje, você vai ver, mano. Agora, vou explicar pra galera aqui como que funciona pra estar jogando lá na Blaze. Você entendeu da última vez? Presta atenção aí, ó. Porque é bom pra você também ficar ligadão, beleza? Rapaziada, pra jogar na Blaze é muito simples. Temos lá os modos Crash, Double e Minus. E eu vou explicar aqui pra vocês como cada modo desse funciona. Lembrando que a Blaze é uma plataforma permitida apenas pra maiores de 18 anos. E você se cadastrando usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela, você vai ganhar bônus em dobro nos seus depósitos, limitado a mil reais. Até mil reais que você depositar ali, você vai ganhar em dobro. Ou seja, você depositou mil, você vai ganhar mil reais em bônus. Além de 10 rodadas gratuitas aí no modo Crash, Double e Minus. Isso usando o meu código que tá aqui na tela. Bom, o negócio é o seguinte. O modo Crash tem uma espécie de gráfico onde ele vai subindo. E no meio dele tem um multiplicador. A sua missão nesse jogo é retirar o seu dinheiro antes que esse gráfico creche. Porque senão, você perde. Mas, se você retirar antes de crechar, o valor que você jogou vai ser multiplicado pelo número que tá no meio do gráfico ali, pelo multiplicador. Supondo que você jogou cem reais, você vai ganhar duzentos. Temos também o modo Double, que é uma espécie de roleta onde tem as cores rosa, branca e cinza. Você jogando na cor rosa ou na cor cinza, caso você acerte, você vai ganhar o dobro do valor que você jogou. E caso você acerte no branco, o valor que você jogou vai ser multiplicado por 14. Olha que doideira, mano. E temos também o modo Minus, que vai ser o modo que a gente vai começar essa partida aqui. Onde temos uma espécie de tabuleiro com diversos quadradinhos. Dentro desses quadradinhos tem diamantes e bombas. Quanto mais diamantes você encontrar, mais você ganha. Você só não pode clicar em um quadradinho onde tem uma bomba, senão você perde aquela rodada. Bom, agora que eu já expliquei aqui pra vocês, vamos se posicionar aqui. Desejem boa sorte pra mim e pro Dani. E não esqueçam de usar o meu código, pra ter o bônus em dobro. Pra depositar é bem simples, basta você ir no topo da tela, que vai ter o botãozinho ali, depositar. E vão aparecer todas as opções disponíveis. Tem o Pix, cartão de crédito, até na lotérica você consegue. É muito fácil. O que foi, Jack? Você veio aqui pra participar desse vídeo também? Hein? Que honra, que honra, que honra, cara. Que honra ter você aqui hoje, Jack. Você não tem noção da honra que é ter você aqui conosco, Jack. Você é muito importante, cara. Muito obrigado pela sua participação, cachorrinho. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos começar aqui, tá? E ó, meu saldo aqui na conta é de R$2.538,61. Eu vou com 7 bombinhas. Eu vou aqui, mano, com R$2.000, velho. Tá bom demais, vai de bom. Tá bom? Então, beleza, mano. Vamos clicar aqui e... Vamos lá. Eu vou aqui nesse... Ai, meu Deus. Aqui. Opa! Nesse. Opa, tá doido bom. Esse aí. Aqui. Ah, boa. E agora? Será? Fui. Foi, colegas. Ai, meu Deus. E agora, hein, velho? Que baixa. Boa! Vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar. 11.576, mano. 11.576,20. O multiplicador foi 5.79, mano. Nossa. Ó, agora, fazer o seguinte. Essa é a sua vez. Na hora que você quiser, é só iniciar, mano. É só clicar ali, ó. Você vai. Vamos lá, vamos lá. Agora é minha vez, hein, gente. Ó. Ó. Foi. E agora? Será? Vai. Boa, Dani. Em cima? Será que vai nesse também? Boa, moleque. Tô com medo, hein. Você vai nesse? Boa, hein. Boa, hein. Foi. Será forro, moleque? Ó, já dá pra sair. Vou tirar, velho. Vou tirar aqui. Aí, ó. Vestei esse, porra. Nossa, quantos, mano? 5.788,5 centavos. Olha o nosso saldo, bicho. Foi pra 16 mil, velho. Caramba. Mano, tô bem, mano. Bom demais, velho. Agora, ó, faz o seguinte. Outra rodada aqui, tá? E eu vou com 1.600, mano. 1.600. Vou com o mesmo tanto de bombinhas. Como que vamos, mano? Ó, vou clicar aqui e foi. Bom, primeiro esse. Ah, não, mano. Peguei uma bombinha, velho. Pelo menos um perfeito. Cara, ó, quer saber? Nossa, o saldo tava em... 16. Quase, é, mais de 16 mil, né? É. E agora foi pra 14.802. Vamos fazer o seguinte? Vamos no modo crash? Vamos de crash, então. Vamos no crash primeiro. Você que manda, velho. É tudo doido, ó. Vamos aqui, ó. 2 mil e vou entrar nessa rodada, hein, velho. Só vou. 2, 3 e foi, mano. Ai, 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 ai. Tá indo. Não pode crashar, mano. Eu tiro já. Ai, eu tô... Mano, meu dedo tá coçando, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá subindo, hein. Tá subindo, subindo, subindo. Será, Deus? Ah, vou tirar. O que será? Vou tirar. Vamos lá um pouquinho. 2, 2, 2, 3, 1. Será que vai tirar o 3? Ai, meu Deus do céu. Ai, tirei, não aguentei. Não aguentei. 6.360, mano. Aí, pô, recuperamos. É. Olha o saldo. Vai 19.162, hein. Grana, hein, moço. Caramba, mano. Ó, o negócio é o seguinte. Você sua vez aqui. Vamos lá, vamos lá. Sua vez. Posiciona aí, ó. A mão no mouse. E... Bora lá, moleque. Vai que é tua, mano. Rapaziada, só não esquece de uma coisa, hein. Se cadastra aí na Blaze Usando o meu código que está aqui na tela Para o valor que vocês depositarem Vocês ganharem bônus em dobro Além de 10 rodadas gratuitas No modo Crash, Double e Minus O bônus é limitado a R$1.000 Ou seja, você depositou R$1.000 E você ganha R$1.000 em bônus Olha que top Vai lá que é a sua vez Vou colocar R$1.700 aqui Vou meter bala Começando aqui Ai, ai, ai Se crichar você perde Se crichar você perde Ai, mano, não quer retirar já? Ai, meu Deus Subir um pouquinho, segurar um pouquinho Ih, perdeu, mano Perdeu, mano E aí, mano, e agora? Vai ter que recuperar, velho Agora, vamos mudar de modo Ué, mas e aí, essa uma vez ali Vamos para outro, né Que no Double é assim No branco Multiplicado para o 14 Mas no cinza E no rosa É o dobro já Ah, já perdi aqui Vamos tentar a sorte no outro Vai tentar no Double? Então vai lá, mano Pode ir lá Vamos lá, entrou no Double E você vai em quantos aí? Eu digito aqui para ti Pensa Vamos de R$1.400 R$1.400? Ai, cara Será que vai dar cinza, mano? Ai, meu Deus Ai, meu Deus A sequência ali embaixo Estava passando cinza, hein? Ó, ó, ó Olha lá Olha lá Vem com o quadro Recuperar o que perdeu lá, ó R$18.862 Com o saldo, hein, velho? Bom demais Aí, mandou bem, hein, meu amigo? E agora? Ah, agora não sei, mano Acho que assim Vou deixar na sua escolha, tá ligado? Um milzinho Mil no cinza? No cinza Ai, ai, ai Então vai, mano Será? Hum Deu cinza Deu cinza? Não Não, deu rosa, mano É Pelo menos foi mil que eu coloquei Mano, mas mandou bem Olha lá o nosso saldo Já estamos em R$17.862 Tá bom demais E agora, hein, mano? Ó Tentar recuperar? Você que manda, mano Então vamos R$1.200 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 do rosa? E foi, então, mano Será que vai dar rosa? Seja que Deus quiser Então, olha Se a conta é sua mesmo Então, mano Isso aí, rapaziada Ai, 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 mano Vem Rosinha Vem Rosinha Vem Rosinha Vem Rosinha Ih, rapaz Esquece 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 E agora, mano E agora deixa comigo Que vai Ó Vou fazer o seguinte aqui, mano Eu Vou nessa aqui, ó R$1.400 E eu vou no cinza, meu amigo E ó Fui Vai girar Vai girar, mano Olha isso, irmão É o pai Aqui é o pai, rapaz Vai 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 3.200 eu vou ganhar aqui agora 3.200 eu vou ganhar aqui agora Ó Ó Tô falando, tio Tô falando, mano Foi quase, hein Tô falando, mano Aí, rapaziada Bom demais Pode pagar Dá ali Olha lá Ficamos com 18.062, mano Ficamos com 18.062, mano Mandamos muito bem, mano Mandamos muito bem Ó, Dani O negócio é o seguinte O Dani Pifou algumas aqui Não tô com muita sorte não, hein E, mano Pra fechar com chave de ouro mesmo aqui Eu vou aqui agora, mano No crash Vou mais uma Vou no crash Vamos lá Com 2.000 E Vou entrar nessa rodada E Será que eu tiro rápido Ou espero Então Vou esperar Quartezinho Quartezinho Esperar Ai, meu Deus 2 Vai pra 2 2 Tiro, tiro Tiro, não tiro Tiro, não tiro Tirei Ticou Olha lá 4.760 20.822 E aí, mano Foi bom demais Sucesso Apaziada O negócio é o seguinte Agora, ó Como Da última O Dani Ganhou aqui Participando desse vídeo Um iPhone Um fonezinho 13 bala Hoje Eu não vou dar nenhum presente Pro Dani, mano Mas Fique triste Não, tem problema Tipo, a gente ganhou uma grana ali Só que, de certa forma Sim Eu vou te dar um presente, mano Pra final do ano A viagem pra praia Vai ser por minha conta, mano A sua parte É mesmo? Perda o meu 8 anos Patrocinado Pela Blaze, mano Essa eu quero ver Rapaziada Deixa aí nos comentários pra mim O que vocês acharam Desse vídeo aqui Não esquece de se cadastrar na Blaze Usando o meu código Que tá aparecendo aqui na tela Pra você ganhar Bônus em dobro Nos seus depósitos Limitado aí A mil reais Além de 10 rodadas gratuitas No modo Crash Double e Minus Fala aí Se 10 rodadinhas gratuitas Hoje pra você Não ia fazer a diferença Pra dar uma treinada Opa Chega mais confiante ali É Bom, rapaziada Lembrando que a Blaze É permitida apenas Pra maiores de 18 anos Ok? E por hoje é só Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima, hein? É nóis Valeu E foi E foi E foi